Olá pessoal, beleza? Chego novamente trazendo mais um vídeo novo pra vocês. Bom pessoal, nesse vídeo irei ensinar pra vocês como vocês aí deixar o seu navegador muito mais rápido, certo? É, chega aí de, é, quando você for carregar uma página aí na internet, demora séculos pra carregar. E isso é muito chato, você quer aí ir rápido logo para a página, mas não consegue. Hoje vou apresentar pra vocês um aplicativo extremamente rápido aí para você navegar na internet. E além, muito parecido com o navegador AE do PC, do computador, beleza? E é super rápido, quer conferir esse aplicativo? Vamos lá agora, beleza? Então pessoal, para deixar o seu navegador muito mais rápido, prático e você conseguir aí entrar nas páginas super mais rápido, sem travamentos, vamos necessitar desse aplicativo aqui que vai estar em nossa descrição do vídeo. Se chama Navegador 4G e é super rápido, prático e totalmente seguro, beleza? Vai estar em nossa descrição esse aplicativo aqui. E quando você entrar, pessoal, eu vou mostrar pra você como que funciona. É totalmente igual aí o navegador do PC, do computador. Olha como que fica aí a perfeição, pessoal. Vale muito a pena esse navegador aqui. É super rápido. Aqui já tem as abas aqui de favoritos que vocês já podem entrar direto. Aqui você pode estar pesquisando qualquer site que você quiser, página, rede social, vale muito a pena. Aqui é a URL caso você quer entrar aí em uma página, desejar. Vamos estar entrando aqui, pessoal. Vamos carregar aqui o YouTube. O YouTube já está aqui embaixo, mas vamos carregar aqui pra mostrar pra vocês. Clicou em carregar, vai aparecer uma propaganda, mas não vai aparecer mais propagandas, beleza? E como vocês viram, carregou super rápido. Vamos estar testando aqui, ó, pessoal, como vocês estão vendo. Aqui nos três pontinhos mostra histórico, apagar histórico, adicionar favoritos. E também dá pra adicionar cookies aí também, beleza, pessoal? Vamos estar entrando no YouTube aqui, ó. Como vocês estão vendo, entra super rápido. Vamos carregar uma nova página aqui. Vamos colocar aqui uma página aqui. Meu site, CH Tutoriais. Vamos ver se entra super rápido. Ok, ó, pessoal, já entrou super rápido aqui. Já entrou aqui. E vale muito a pena, pessoal. Vamos estar entrando aqui no nosso site. Ó, e como vocês estão vendo, já carregou aqui, ó. Vamos estar entrando novamente aqui. Acho que não entra. Acho que não entrou não. Vamos lá. Acho que está offline no meu site. Vamos lá. Vamos selecionar aqui um outro site aqui. Vamos ver... Facebook, Facebook. Vamos estar clicando no Facebook. E já vai aqui carregar o Facebook, ó. Vamos carregar. E mostrar pra vocês. E entra super rápido, pessoal. Vocês podem estar adicionando com quantas páginas que vocês quiserem. Que é muito importante isso aqui, beleza? E é isso, pessoal. Vale muito a pena. É super rápido esse navegador. Eu espero que vocês tenham gostado. Instalem seu celular, beleza? É isso. Até uma próxima. É nóis!